Bolsonaro relata interesse em meninas menores de idade Há quem diga que ele usou a expressão pintou um clima com outro sentido, é mesmo? Daqui a pouco vai pintar o clima, e se pintar o clima eu sou o marido, deixar bem claro Veja até onde vai a mente de um homem perverso como ele Meninas bonitinhas, 14 e 15 anos, se arrumando o sábado pra quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Pra fazer programa Não está convencido? Veja outras vezes em que Bolsonaro agiu de forma semelhante Eu, por exemplo, eu comecei cedo, meus pais também Começou cedo? O que que é? Eu e meus pais, começaram cedo Começou cedo? Como assim? Se eu namorar uma filha nossa, de 10 anos de idade, engravidá-la, pode! A minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroker Deixem que as crianças venham a mim E não proibam que elas façam isso Pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças Nossas crianças são a herança que o Senhor nos deu Bolsonaro não respeita, não cuida e nem ora por elas Como as crianças e imagina a minha amarela alguns pais que o Senhor nos deu Eu momento de observar Obrigado.